OM RIM ASHWINAL NAMAH Alimentação pra Vata Pitikafa, o grande segredo. Dois pontos. Anota aí. Então, na metodologia do Ior Baby, o foco é a pessoa aprender sobre Agni. O foco é a pessoa aprender sobre fome. O foco é a pessoa aprender sobre como o aspecto da fome é mais importante do que qualquer outra coisa em relação à alimentação Ayurveda. Certo? Até aqui foi nosso módulo 1 do Ashwini. Beleza? No módulo 2 do Ashwini, a gente tem como perspectiva mostrar, de alguma forma, o que é o Ior Child do Namaste Coach. que tem uma proposta. As pessoas devem aprender sobre Vata Pitikafa a partir das estações. As pessoas conseguem incorporar o conhecimento de Vata Pitikafa através de um ano, que eu chamo da gestação ayurvédica de Vata Pitikafa. Ok? Então, no geral, a gente fica 2, 3 meses no Ior Baby. Falando para a pessoa sobre fome, ela aprender sobre fome, aprender sobre excretas, aprender sobre Nidra, aprender sobre aqueles conceitos básicos. Depois disso, a gente leva o Agni, o Ior Baby, para passear no playground das estações. Onde ela aprende que, essa frase é muito importante, a pele come guna o tempo inteiro. Então, quando a gente está no verão, a gente está comendo pita, em um certo grau, o tempo inteiro. Quando a gente está no outono, a gente está comendo Vata pela pele, teoricamente, o tempo inteiro. Grosso modo, entendo o conceito. Quando a gente está na primavera, a gente está comendo guna de cafa o tempo inteiro. Então, antes da gente saber, em mínimos detalhes, o que é uma alimentação de pita para a boca, de cafa para a boca, de vata para a boca, é entender que o nosso corpo, a cada minuto, a cada segundo, está comendo guna naquela estação, e ela fica 2 meses, 3 meses, 4 meses, comendo aquelas gunas. Isso é muito importante. No sentido das pessoas conseguirem operar uma alimentação ayurvédica. Elas enxergarem a alimentação ayurvédica, prioritariamente, a partir das estações. Atenção para a frase. Independente da sua constituição. Todo mundo vai ter essa mesma proposta. Aprender a se alimentar de acordo com as estações. É claro que uma pessoa de constituição mais X, na estação onde o X está mais agravado, vai ter mais dificuldade de manter aquilo. Uma pessoa mais Y, em geral, em tendência, vai acontecer isso. Mas a ideia é que todo mundo, em termos de alimentação ayurveda, precisa ter uma alimentação ayurveda para o outono. Precisa ter uma alimentação ayurveda para o inverno seco, inverno úmido, primavera, verão, monções, etc. Ter essa noção que a alimentação ayurveda é radicalmente diferente em termos das estações. E a partir dessa vivência, você já tendo observado o teu metabolismo no Ayur Baby, aprendendo a ter fome, você vai para a playlist ayurveda das estações, que agora já virou mais do que uma playlist, porque o negócio está ficando muito grande, que é dicas para um outono saudável. Dicas, eu não estou falando ali dicas para um vata no outono. Eu estou falando dicas para um outono saudável, dicas para as monções, porque todo mundo precisa aprender como o teu corpo, a gente está supondo que você está morando em um lugar fixo, ok? Não estamos falando que você todo dia faz ponte aérea e viaja para o exterior com frequência. A gente está aqui pegando um caso mais simples, que é, você mora em Brasília, você mora em Cumuruxatiba, você mora em São Paulo, você mora no Mato Grosso, ok? Você mora lá, pá! Você não está viajando feito um louco de carro pelo Brasil inteiro. Você mora naquele lugar e você observa como que o teu Agni, como o Agni do Tiago em Ubatuba funciona nas estações. A alimentação do Tiago em Ubatuba é diferente da alimentação do Tiago no Rio de Janeiro. Então o papel das estações é muito maior do que o papel da tua Constituição em relação à determinação do que teu corpo está comendo todo dia, independente do que você está botando na boca. Da mesma forma que a alimentação do Tiago em Pipa vai ser diferente da alimentação do Tiago em Itamambuca. Ok? Então o ponto central da alimentação do Ayurveda para Vata Pitikafo depois que você aprende a comer para o Agni é você aprender a levar o teu Agni no lugar onde você mora para o outono. E falar e aí Agni? Como que você está sendo afligido pelo outono? Você está ficando com muitos gases? Você está ficando ansioso? Você está ficando agitado? Você está ficando com as articulações doendo? Etc e tal. Se ele está tudo isso não de boa, você comer um negócio um pouco que agrava a Vata naquela momento ele não vai fazer nenhum problema porque o teu Agni ele não está desequilibrado por Vata ali e o teu raça não está sendo contaminado pelo Vata ali e o teu corpo não está sendo aflito pelo Vata. Se ele está independente da tua constituição porque você está muito ansioso porque aconteceu alguma coisa na tua vida e tal não é a tua constituição que determina a tua alimentação no Ayurveda. É o estado patológico onde o desequilíbrio de Vata-Petikafa está atuando enquanto dosha e a atuação enquanto dosha isso é fundamental. A atuação enquanto dosha só existe a partir de um Agni desequilibrado e existe uma pressão climática que tende a deixar o Agni mais vamos dizer assim propenso a escorregar de acordo com a estação. Quanto mais venta no lugar onde você está mais o Outono vai tender a fazer o teu Agni escorregar para o Vichama Agni você ficar com gases etc. Quanto mais é úmido a primavera e o calor dá uns picos de calor mais o teu Agni vai estar propenso a escorregar para o Manda Agni quanto mais é quente abafado o lugar onde você está Rio de Janeiro o Rio de Janeiro mais o teu Agni vai ficar propenso a escorregar para o Tixna Agni ou para o Manda Agni porque isso é uma outra questão você pode ter desequilíbrio de pita e ficar com o Manda Agni também mas isso já é uma outra questão mais grave o ponto central é a gente aprender a alimentação para a gente envolve a gente aprender a alimentação para a gente no lugar onde a gente mora para a estação que a gente está esse é o néctar do Ior Child é aprender primeiro não importa onde a pessoa chegou na estação é aprender aquela estação ali você com a tua constituição pita que for morando em Natal que for se tiver ventando e tiver úmido ali você naquele momento vai ter que manter uma alimentação um pouco mais voltada a um agravamento ou de vato ou de cafa do que o teu normal se você algum dia teve algum estresse emocional que você ficou mais empitecido encafifado ou bateado você vai ter que aprender a ter alimentação para aquele desequilíbrio que está perturbando o teu agne só que as emoções elas atuam de uma forma muito rápida não dá para a gente fazer um programa didático para a pessoa aprender a partir disso o que a gente faz a gente ensina a pessoa a lidar com o desequilíbrio de vata a partir da estação do vata onde de alguma forma por a pele estar muito comendo aquilo a gente vai conseguir mostrar para ela está vendo você mesmo sendo pita às vezes no outono fica com mais gases você no outono fica com a tua lombar doendo um pouco mais porque tua pele está comendo vata o tempo todo o que significa você ser pita é que você é menos suscetível a se desequilibrar com o vata do que uma pessoa de constituição vata mas sua fisiologia também vai desequilibrar independente se você é vata pita ou cafa aprenda essa regra todo mundo que é uma resposta para outra pergunta é mas aí a minha família como é que a gente faz um é pita outro é vata outro é cafa não importa está todo mundo na mesma estação então todo mundo vai seguir a dieta daquela estação o quanto que aquela pessoa vai seguir aquela dieta daquela estação vai variar de acordo com a constituição vai variar de acordo com a idade vai variar de acordo com o estilo de vida vai variar de acordo com várias coisas mas isso é um fato o principal fator de empurrar atenção que eu não usei a palavra desequilibrar de empurrar a fisiologia em uma determinada direção é o clima porque o clima fica no geral pelo menos uns dois meses te empurrando naquele sentido pode ser dois meses quatro meses cinco meses não importa mas pelo menos ele é o fator mais estável de você conseguir mostrar para a pessoa qual é o impacto do vata sobre a fisiologia daquela pessoa qual é o impacto do pita sobre a fisiologia daquela pessoa e qual é o impacto do cafa da fisiologia daquela pessoa então isso é a essência da alimentação aí eu vendo ajudar a pessoa a conseguir compreender que quando a fisiologia dela está sendo empurrada pelo vata ela vai precisar ter uma certa resposta se esse empurrão está sendo estacional como a gente está falando está sendo emocional num segundo nível pouco importa que é o ayurthin o ayurthin é quando a pessoa vai conseguir pegar esse conhecimento do ayurthay de vata pita e cafa e perceber que a mente faz a mesma coisa muito mais rápido como um furacão ok só que antes da pessoa conseguir aprender a lidar com o furacão ele precisa aprender a lidar com a usina eólica que é o negócio um pouco mais assim é possível de ser aprendido é muito difícil você aprender sobre o vata no furacão já da crise de ansiedade ou da crise de pânico ok mas o princípio que vai estar no furacão da emoção que é o módulo 3 ele também vai estar na estação da eólica do vento alíseo do nordeste ok até aqui então todo mundo na alimentação ayurveda deve independente da tua constituição aprender a lidar com as flutuações de vata que vai ter com as flutuações de pita que vai ter e com as flutuações de cafa que vai ter e veja que eu usei a palavra flutuação flutuação não quer dizer necessariamente estado patológico ok existe o conceito de vikriti como sendo uma perturbação patológica e existe o conceito de vikriti como sendo uma alteração fisiológica todo mundo é esperado que no verão fique com uma vikriti mais de pita mas isso não quer dizer que as pessoas vão estar com afta vão estar com queimação na pele elas só vão estar com um acúmulo de pita ali que pode ser que esteja sendo incorporado pelo sistema pode ser que não a pessoa no outono etc todo mundo vai estar com uma tendência de estar com uma vikriti de vata com uma alteração de vata mas não necessariamente alteração vai significar estado onde o corpo não está produzindo dados adequadamente porque qual é a grande função do agne a função do agne é fazer a gente produzir dados de uma forma muito sintética o agne ele pode estar sendo atacado por vata mas ele está se mantendo no trono e está fazendo com que aquela alteração climática ele esteja aguentando que é aquela frase assim ai no outono eu sempre fico gripado mas a primeira vez na minha vida eu não fiquei gripado eu não fiquei com etc e tal porque você vê que a tua fisiologia está sendo atacada por aquela flutuação mas ela não está sendo ferida por aquela flutuação vocês conseguem ver a diferença entre um ataque e um ferimento então o objetivo do Ayurveda é se você tem mais propensão pela tua constituição pelo teu estilo de vida pela tua idade pelo fator que seja de estar mais frágil a vata quando chegar o período onde o vata está mais sensível por exemplo suponha que a pessoa sempre fica no final do ano doente porque tem que entregar relatório e o vata dela explode aquilo dali é um período estacional para ela onde o vata mental explode e ela fica desequilibrada e ela fica doente não tem a ver com o outono em si mas para ela é uma coisa que quanto mais o agne dela estiver forte mais a aflição do fator que está empurrando não vai ser capaz de ferir essa é a ideia do Ayurveda de Odias é ajudar a gente a estar com o agne bom de maneira em que com a nossa alimentação a gente consiga aceitar a pressão do vata, pita e kafa que a gente aqui está focando no aspecto estacional sem que a gente necessariamente seja ferido por aquela pressão então para a gente fechar o conceito de alimentação de vata, pita e kafa é aquele que ajuda a gente a conseguir lidar com as pressões de vata, pita e kafa que estão tendendo a ferir o nosso sistema sem que eles de fato façam essa ferida porque aí vem o que a gente estava conversando antes a guna que está pressionando o nosso sistema a gente vai repor ela do outro lado mais rápido para que ela seja uma pressão por um lado da balança a gente botando outra pressão do outro lado da balança e mantendo se o meio ambiente fez 500 de pressão do seco a gente botou 500 de pressão de oleosidade de ontuosidade e naquele momento que aquela pressão passou do 500 para o 250 a gente diminui porque a gente não está querendo cuidar do desequilíbrio em si a gente está querendo fazer com que as gunas no nosso sistema elas fiquem de acordo com que o nosso agne funciona bem por isso que nesse módulo 2 a gente estudou gunas e no módulo 1 a gente estudou o agne para a gente conseguir chegar a esse conceito de alimentação a iovê de uma forma muito mais palpável certo? o pessoal vai se alimentar aqui agora também então vamos lá comentário quer receber nossas notificações gratuitamente? aperta aí o sininho mantenha ele ligado e namastê para cursos e palestras visite namasteraças.com.br quer marcar a sua sessão? escreve para tiagonamaste arroba gmail.com que te responde por lá namastê shanty 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 hi hari yom tchau 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 tchau